Agora às sete e meia da manhã, a Polícia Civil de Santa Catarina está alertando a população sobre o golpe do falso advogado. Criminosos basicamente entram em contato com as vítimas se passando por profissionais da área do direito e cobrando uma quantia em dinheiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Raquel Schneider e também fala como se proteger, não é Raquel? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Lucas. A gente sempre se surpreende com essas criações dos golpistas, dos criminosos. Cada vez eles inovam na prática dos golpes. Dessa vez, eles utilizam dados encontrados em consultas públicas para passar informações para as vítimas que parecem de fato muito verídicas, o que acaba tornando o processo muito mais fácil, o processo de convencimento. Então, eles se passam por advogados, muitas vezes clonando redes sociais de advogados mesmo para entrar em contato com as vítimas. E aí informam que tem um processo correndo, envolvendo essa pessoa e que ela precisa depositar uma quantia em dinheiro que diz respeito aos honorários desses profissionais da área do direito e também para garantir que o processo continue correndo e elas possam receber uma indenização. Então, eles prometem que ali na frente a pessoa vai receber uma indenização e esse dinheiro vai retornar para ela. O problema é que por se utilizarem de dados verídicos encontrados em consultas públicas e muitas vezes se passarem pelo próprio advogado da pessoa, muitas pessoas estão se tornando vítimas desse golpe, depositando valores em dinheiro, principalmente por PIX. Então, o alerta da Polícia Civil aqui de Santa Catarina é para que as pessoas sempre desconfiem de contatos que geralmente acontecem de uma maneira meio aleatória, do nada, de possíveis advogados. Se recebeu esse contato via mensagem ou ligação, é importante tentar checar pessoalmente. Vá até o escritório do seu advogado ou então entre em contato de uma outra forma, quem sabe mandando e-mail ou por um outro número de telefone do escritório para se certificar de que aquilo de fato não está acontecendo, que não tem nenhum processo correndo com o seu nome envolvido, sempre antes de fazer qualquer tipo de transação bancária, PIX, depósito, transferência. É bom desconfiar, é bom tentar outras maneiras de contato com o advogado para ter certeza de que aquilo é verídico ou não. Nesse caso, tem bastante golpe acontecendo nesse sentido, por isso o alerta da Polícia Civil. Eu volto para o estúdio.